Achei um hidratante É bom pra passar Achei um quebra-cabeça É bom pra brincar de montar Achei um lápis É bom pra escrever Achei um óculos É bom pra enxergar Achei uma melancia É bom pra comer Achei um canudo É bom pra beber Achei um óculos É bom pra enxergar Achei uma melancia É bom pra comer Achei uma bola É bom pra jogar Achei um violão É bom pra jogar Achei um garfo É bom pra comer Achei uma escova de dentes É bom pra escovar